Vem Bel, vem, vem cá, tô te filmando, tô te filmando, vem, vamos, vem, vem, vai, vem, 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 Nicole, engatinhando também você, engatinhando você, vem, vem, corre, quero ver quem é faster, vem, até lá, até lá, ó, até a bonequinha tá aí, engatinhando, vem Bel, Vem, ó, até a bonequinha tá vindo, pendurou, eu pendurei, Oi, deixa eu ver sua camisa, o papai guardou, Oi, Oi,